Nossa! Ah, pelo amor de Deus. Isso é de brincadeira, mas... É quando você é óbvio que eu quebrei esse daqui, velho? Sei lá, velho. Mas não é pouco... Que foi? Quando você chegar aqui, você vai entender. Eu não vou chegar, hein. Eu não vou sair daqui. Tem que ser confiante. Bicho! Acho que ela utilizava a nossa ideia. Não, não, não. Utilizava não. Utilizava não. Tá safe, tá safe. Dá pra raidar. Tô com 6, tá com quantos? Eu tô com 11. Ih, deu ruim, hein. Na realidade... Na realidade, 13. Contando que você tá na rocket. Não, mas peraí, peraí. Oh, Sam King. Que não... Oi. Aqui, olha. Lá deu boa. Não precisa se preocupar com isso. O que se a gente conseguir subir em cima, velho? Tem escada lá na base. Cara, por cima a gente pega o último inteiro, velho. Segura aí, segura. Eu vou dar home lá na base. Vou pegar a rocket e a escada. Beleza. Interrompeu. Pega aqui, ó. Relaxa, ó. Vou colocar um pouco mais de madeira. Esse raid é nosso, mano. Tem que tomar cuidado pro dano tá online. Tamanho da base. Mas ali não tem lugar pra segurar PVP, não. No máximo na... Vou levar tudo de raid. Não. Cara, se a gente começa a raidar por cima, a gente pega tudo par. Eu acho que o que a gente já tem aqui, já dá pra raidar. Só traz um pouquinho mais, pra garantir. Ai, ai. Aqui, ó. Brindado mesmo. Dá vontade de procurar aqui no... Quanto que é uma internet barata de... Pera aí. Pera aí. Antes de tudo? O que que você acha? Melhor ser 4 ou... Não, eu acho que melhor roga. Um... C4, né? No começo. 4, C4. Tão raidando sem mim, né? Não vou falar mais... Quer que eu... Quer que eu traque... Taca esse aí? 4? Taca aí. Qual deles? Tá com um martelinho? Pera aí, tu... Cachorro. Tá tudo a mesma coisa, cara. 19. Mantendo um padrão. Fechou. E meu mouse é tão bom que eu dou, eu clico uma vez e sai 4 balas. Aqui. Pode ser aqui. As 4, né? Vamos lá, destravar o joguinho agora de novo. Qualquer coisa não vai sair cortando o meio. Agora é só esperar. Deixa eu ver se gravando aqui que... Pelo amor de Deus. Passou tudo com OBS. Ah, sempre acontece, né? Eita. Quebrou alguma coisa. Não, não deu dano suficiente, não. 9, 200. São 8 então, véi. É 8. Na moral aqui... Nossa, eu botei... Nossa. Sobreviveu por sorte, hein? Foi sorte, puro cagado. Aí fora... Não tem muro? Tem muro aí fora, né? Ou não? Na minha base ou na sua? Nossa. Tem não. Você tá do lado de dentro, relaxa. Não, tem muro lá fora? Hum... Tem muro sim, cara. Tá bom, Daniel. Foda-se. Tem 10. E você tem 10, não tem? É, é. Mira aí. É 18, se não me engano. Acho que dá. Não, eu tô com 20, véi. Ah, tá com 20, tá? É de boa, é de boa. É de boa. Pera aí, Mini Kinks. Calma aí. Tá aceso, hein, véi. Tá online. Tá aceso. Tá aceso. Tá aceso. Pera aí, ô! Calma, eu sou um bad fall em si também, não. Tô escutando o passo, hein, véi. Não, pode continuar. Ficou tranquilo. Até ir subir aqui, eu vou tomar uma na boca, de rock. Opa, quebrou uma? Oh, não. Ah não, quebrou a do lado. Quebrou aqui, ó. Não? Opa, esse aqui é. Também. Cacete. Sai daí. Quebra não, né? Na teoria, era pra quebrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Na moral, velho, calma. Não, velho. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Só o que tá na boca. Ai, 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 ai. Caiu. Ah, tem mais uma filada. Mãe, velho. Será que esse aqui é o último andar, velho? É o último. Tá chegando no último, mano. Ah, não, nem. Peraí, peraí. Será que o cara fez isso mesmo que eu tô pensando, mano? É, isso mesmo. Tá no primeiro andar, velho. Quer continuar estourando embaixo? Não, não adianta. É, melhor estourar por baixo agora lá. Aqui assim, ó. Aqui, ó. A gente vai cair aqui no terceiro, que também é, mas vai estar no primeiro. Nossa, é verdade, é verdade. Esqueci de olhar isso aí, mano. Droga. Não tem coisa assim, não. Tô com três, Raul. Treze? É. Então, beleza. Ah, agora ele vai embora. Eu queria ouvir o barulhinho dele. Tic, 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 tic dele na base. Essa é a maior coisa. Quando é com você, já é ruim. Sim. Opa, quebrou uma coisa ali. Peraí, peraí, peraí. Tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui, ó. Dá pra gente tentar quebrar isso daqui. Se for aonde vai. Ou não rola. Não sei. É, eu acho que melhor aqui mesmo, hein, mano. Vem... Bora. Droga pra mãe que acabou. Peraí aqui, ó. Metade. Cuidado com o Trap. Você recuperou. Olha aqui, olha aqui. Você não viu não? Eu vi. Maravilha. Nossa. Tem mais coisa pros lados, hein. Pros lados é o Lush. Olha aqui, olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Vou só pegar assim. Quer terminar agora na C4? Ah, eu achei que... Então bora. Patrocinou, hein, fiote. Patrocinou. A porta é duas, né? Mas tem player aqui dentro, parece, hein. Eu ainda tô... Tô achando que tem player aqui. É, ele tá aqui. Ah, não. Pelo... Pelo cara aqui. Ó, boa. Ó, boa. Ó, C4, velho. Uh, lá, lá. Tem nada aqui, não. Ah, tava com fogo. Tem nada, não? Hum, hum. Peraí. Deve terminar na... Na bala explosiva, hein. Termina ali na bala explosiva. Véi. Eu vacilei, velho. É a arma. Quem guarda missi de... Fogo, não. Se a gente tivesse começado por baixo, o lucro tinha sido maior ainda. É, velho. Eu vou levar essa sucata aqui, que aí você aprende tudo. Ó, tem mais uma porta aqui, hein. Já foi colocado. Ó, eu vi que a gente sufou. Sim. Aí tá guarda. Ah, aqui ó. Ó, tinha mais o Tzinho pra nós, hein. Vou pegar tudo aí. Tem duas bazooka. Essa gasolina aqui. Vá, que nossa. Munição tem só um pouquinho. Pouquinho, né. É. Ô, precisa de coisa pra recuperar a vida, velho. Tem sobrando aí? Ah, eu botei no cubo do cara. Valeu. Ah, tá de hack. Tá de hack. Tá de hack. Peraí. Tá de uau. Tá de uau. Ele abriu no meio tirando, velho. Peraí. 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 Calma aí. Consegue segurar um pouquinho? Não sei. Quer que eu vá lá buscar o loot? Relaxa. Peraí. Peraí. Peraí.